Você que está sentindo dores no corpo, está sentindo dor de cabeça, falta de ar, você que está sentindo febre, procure o mais rápido possível um atendimento médico, porque você tem que receber o tratamento adequado, tem que receber o tratamento adequado para a gente conseguir combater esse vírus que é a influenza H3N2. Vamos trazer as informações, estive conversando com a doutora Rosana e vamos tirar algumas dúvidas. Acompanhe. Nós estamos agora aqui com a doutora Rosana, que é médica, e ela vai falar um pouco para a gente como a gente pode se prevenir e como a gente pode combater esse vírus. Bom dia, Dona. Bom dia. A gente sabe que a gente está saindo agora da pandemia, que ainda tem casos, mas graças a Deus diminuiu o coronavírus. E a gente está tendo surto de influenza, que na verdade não é uma nova virose. Ela tanto é que a gente, todo ano, a gente tem a vacina da gripe. Essa vacina da gripe é da influenza. O que está acontecendo é uma nova cepa, uma mutante que é H3N2, que é que está vindo com toda força. que infelizmente a nossa vacina não ainda protege totalmente contra ela, certo? E também pela baixa vacinação, que o pessoal ainda não aceita a vacina da gripe, muita gente não toma a vacina da gripe. Então ainda fica muita gente suscetível a essa época de chuva, que é a que vem. O que a gente pode fazer? É as mesmas coisas de toda virose, inclusive do corona. Continuar o uso de máscara, que é como eu sempre falei, não é só o corona que passa pelas vias aéreas, pelas gotículas, pela aglomeração. Toda virose de aspecto respiratório, sim, também. E como a influenza, certo? Então, continuar usando máscara, continuar a higienização, evitar aglomeração das mãos, evitar aglomerações, isso é essencial também para essa gripe. Aí vem as perguntas. Mas aí, como é que eu vou saber se é gripe ou se é influenza? Primeiro de tudo, sentiu os sintomas, vamos procurar o serviço para testar, certo? Vamos testar, porque a gente só vai ter realmente a certeza se é uma ou se é outra fazendo os exames. Então, a gente faz, tem o exame de corona. Hoje já temos na cidade a farmácia e o laboratório que fazem o teste rápido, que também é um suave, para detectar influenza, no caso, influenza A e B. E a influenza A, que tem H1N1, que é a que a gente já tem a vacina, H3N2, que é a que está aí, e H5N2, que é uma cepa que a gente ainda não tem nenhum diagnóstico, tá? Então, primeiro de tudo, aos primeiros sintomas respiratórios, procurar o serviço para testar. Antes até de testar, me desculpe. Primeiro de tudo, se isolar, porque H1N1, como H3N2, também é altamente transmissível. E uma das diferenças é que a influenza, ela tem uma transmissibilidade muito maior do que o corona. Você vê que tem casos que uma casa, uma pessoa dá corona e a outra não pega. Mas a influenza é feito domino, vai assim, é todo mundo na casa. Outra diferença. A COVID, na primeira fase, você tem a fase de replicação. Então, você pode ter dor no corpo, você tem uma febre, às vezes só aquela sensação de febre, calafrios, né? Pode ter uma dor retroalbitária, às vezes a cefaleia, que é a dor de cabeça, que é mais intensa. A influenza, não. A influenza, em dois, três dias, te derruba. A sensação que passou um caminhão em cima de você, que você foi atropelado por um caminhão. É muita fraqueza, é muita dor no corpo, a febre é altíssima, muito alta mesmo. A corise, os sintomas da replicação viral, da influenza, é bem maior do que a do corona. Só que assim, ela tem aqueles sintomas, umas com três, quatro, no máximo cinco dias, acabou. Some tudo. Inclusive, não é pra tomar dexametasona, corticoide, amoxicilina, azitromicina, não. Não, é vírus, gente. É vírus. O que é que a gente vai tomar? Paracetamol, dipirona, se hidratar, se alimentar, certo? É isso que a gente tem que fazer. E, no máximo, lavar o nariz com os sintomas, coisas, porque antibiótico, corticoide, só se vier a complicar. A influenza complica, a influenza mata, mata. Quem são aqueles pacientes com comorbidades? Por exemplo, a influenza em crianças muito pequenas, a influenza em idoso e a influenza em imunodeprimidos. pode fazer os mesmos estragos do corona, pneumonia viral, insuficiência respiratória, certo? Mas é muito mais difícil, tá? Só que a fase de replicação dela, os sintomas da replicação viral no início, é muito mais forte do que o corona. A vacina da influenza já existe há muito tempo, né? Todo ano a gente tem a campanha de vacinação pra gripe. Quando diz assim, vacina da gripe, é a vacina da influenza, tá? Que já é bem conhecida. Só que a gente sabe que vírus tem uma capacidade de mutação muito maior do que a de bactérias. Então, todo ano você tem uma cepa diferente das vacinas pra justamente tentar pegar essas mutações, entendeu? Então, o que é que acontece? Acontece todo ano, essa cepa agora, H3N2, a vacina não pega totalmente ela, porque ainda não foi feita com essa cepa pra vacina, tá certo? Então, o que é que acontece? A gente tem uma proteção, porque assim, quando você pega influenza, você não sabe qual é a cepa, né? Só que da H1N1 você já tá bem protegido. Aí, no ano que vem, tanto é que você tem essa vacinação todo ano, né? Não é assim como a vacina que você toma de sarampo, que você toma uma febre amarela com 10 anos, não. Ela todo ano tem que ser dada. Por quê? Porque realmente muda as cepas, muda, tem as mutações virais. E a vacina é adaptada pra isso. Talvez no ano que vem, aí sim, a gente vai tomar uma vacina que vai dar uma cobertura melhor. Mas é importante fazer essa vacina, por quê? Porque ela já dá uma proteção da influenza. Então, mesmo assim, a capacidade de complicar vai ser menor, porque você já tem uma cobertura da influenza, do vírus de influenza. A vacinação é todo ano, tá? Você toma todo ano. Toma duas doses, mas aí você toma, com tanto tempo, você toma a segunda dose. Tá certo? E aí, agora, você só vai tomar esse ano, porque essa vacina que vem já é outro lote, com outras cepas. É a influenza, mas já adaptada pras mutações que apareceram. Então, a vacina que você tomou em novembro, ótimo, mas esse ano você tem que tomar de novo. Todo ano você tem a vacinação de gripe. É anual a vacinação da gripe. É todo ano. A preocupação do povo em relação à aglomeração, em relação à festa, era só em relação ao corona. E a gente sabe que não é. Agora a gente tá tendo mais surtos de influenza do que de corona. Infelizmente, em mais UPAs, no hospital, em todo o Brasil, não é só aqui, tá tendo uma hiperlotação na emergência, tá? Então, como é que a gente pode realmente diminuir isso? É justamente seguindo aquelas orientações, tá? Aglomerações, o uso de máscara, venham bater de novo. Não dá uma hora de abandonar a máscara, tá? Não tá nem, ah, diminuiu já a casa de corona, já fui vacinada, eu posso sair sem máscara. Não, a gente tá tendo um surto, tá? Tá havendo realmente uma superlotação. Aqui é um exemplo no hospital, né? E o pessoal insatisfeito, o pessoal reclamando, mas infelizmente, de quem é a UPA? De quem é a UPA? É nossa. Porque a gente não tá fazendo a nossa parte. E a influenza tem o poder, sim, de lotar mais a emergência, como eu falei, porque os sintomas são muito mais intensos. Muito, muito que a pessoa, até sentada, só quer ficar sentada. Se ela chegar no hospital muito mal, ela deita no chão, não quer nem saber, porque ela não aguenta. É como se fosse realmente, literalmente, um caminhão passando por cima de você. E é crianças, é tudo. Então, vamos fazer a nossa parte, pra que a gente realmente tenha um bom atendimento em qualquer lugar que a gente for. O Ministério da Saúde, ele tem um cronograma. Todo ano, ele tem um cronograma. Você tem desse, ó, comentado de dose da vacinação, H1N1. Se você quiser aqui, ó, tocar aqui, você tá vendo aqui. Você tá vendo, ó, primeiro, primeiro gestante, puérpera. Tá vendo, povos indígenas, depois, idosos de 70 anos, mais, depois, comorbidades, pessoas com deficiência. Então, não é assim como a que a gente tá fazendo do corona, né? E agora todo mundo, não. Ele tem um padrão, justamente, de acordo com aqueles pacientes mais suscetíveis a complicar, tá? Geralmente, ela não vem, infelizmente, ela não vem pra todo mundo. Ela não é aberta pra todo mundo, tá? Então, ela segue o cronograma de acordo com as prioridades do pessoal. Viu? Tá certo? Agora, tá gripado? Qualquer gripe que você tenha mais forte, se você vai tomar uma vacina, você deve dar um tempo. Você deve primeiro esperar, porque seu sistema imunológico tá meio deprimido. A vacina vai depender de sua resposta imunológica. Se você toma com seu sistema imunodeprimido, como é que vai ser essa resposta? Então, a gente espera. Se você tá nesse grupo, que vai sair agora, e você tá gripado, você espera. Mas, mesmo que você tenha, depois que você ficar bom, você vai fazer sua vacina. É a mesma do corona. Corona, não, eu já tive, eu não tenho que vacinar. Tem que vacinar, tá certo? Mesmo que você tenha, depois de 25 a 30 dias que você teve a doença, você vai tomar com a vacina. Quero agradecer as informações, a ajuda, a colaboração da doutora Rosana. Muito obrigado mesmo por ter participado com a gente, por ter nos recebido, por ter tirado todas essas dúvidas e por ter também levado ao conhecimento de toda a população, como podem se prevenir, como podem se cuidar, como podem tratar a influenza H3N2. Muito obrigado, doutora Rosana, e parabéns pelo belíssimo trabalho que a senhora vem fazendo na cidade de São Domingos, do Maranhão.